um salve salve galera do youtube aqui é o Ioragama do canal Ioragame seja muito bem vindo ao canal trazendo mais um vídeo para você e é um tutorial dessa vez é isso aí galera eu já um tutorial aqui bem rápido né eu vou pular algumas partes senão vai ficar muito demorado igual os outros tutoriais né então vamos lá esse tutorial de hoje é sobre dois temas aí bem legais aí que é da série Call of Duty né que é o Black Ops 2 e o Call of Duty Ghost né vamos até geral jogar até agora ele o Battlefield 4 aqui né então tô embalado nessa e me empolguei resolvi baixar o tema também de personalização como dá pra ser rapidinho aí ó curtir nossa fanpage aí tá até em 1834 curti até postei já print do tema lá alguma coisa legal pra você e de repente você acha aí e se inscrever aí no nosso canal né nossa roma aí e avisando a todos né primeiro é pra você instalar esse tema que eu vou disponibilizar agora você tem que assistir esse outro vídeo meu aqui de temas personalizados para o Windows 7 tema Battlefield 3 e o MW3 tá é porque ali eu explico como usa os programas senão vai ficar demorado demais pra ver que eu tô falando até mais rápido que do ecossistune tá ali eu explico como usa os programas vocês vão usar os programas pra depois começar a instalar o tempo tá vamo lá vou deixar esse arquivo aqui pra vocês em ra né tá arquivo.ra vocês tem que ter um em raio de sete sei lá qual a preferência de vocês vocês baixem ele e extraem na sua área de trabalho aí tá bem rapidinho é tá 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 erro de memória da minha placa de vídeo tá é é que pra fazer a gravação por ela aqui ó no stream DC da NVIDIA tá erro da minha placa de vídeo mas não liga não depois eu fecho esse tá então dentro da parte da Rá vai vir isso aqui ó tá arquivo Rá depois de vocês se descompactar vai vir isso aqui ó vamos separar aqui bem legal pra vocês entenderem tá tá olha só aí vem esses dois programas aqui ó deixa eu mudar aqui pra ver se já ganha aí vem esses dois programas aqui versão 64-bit ou 32-bit tá é esses dois programas vocês vêem no meu vídeo anterior que eu explico como usa o de 32 e o 64-bit se não vai demorar aqui e se eu executar o programa vai reiniciar meu computador tá bom é se não vou ter que ficar cortando o vídeo toda hora foi usado aqueles dois programas que só é a primeira parte da o resto daqui da país de boa vocês vão deparar com esses dois temas aqui ó esse aqui é o Black Ops 2 e esse aqui é o Ghost tá então você pode pegar e marcar todos eles copiar ou recortar tá copiar vai descolocar o C pasta Windows né C ou D né dependendo do que você tem na pasta Windows e na pasta Windows você localiza a pasta chamada ressources e aqui é a pasta de cima pega e cola ele aqui dentro tá ou vou fazer de novo vou mostrar pra vocês vai pedir pra substituir porque eu já tenho pra vocês não só vai colar normalmente tá aí vamos lá pronto tá bem rápido tá o que acontece se vocês não executarem aquele programa de primeira não vai mudar a barra de tarefa tá bom então eu execute sempre aquele programa de primeira né veja o outro vídeo lá tá você dá dois cliques aqui ó nós passamos por essa parte aqui esse aqui esse aqui o Battlefield é o Black Ops 2 desculpa e o Call of Duty 2 vou mostrar primeiro o Black Ops 2 como é que fica tá tá ainda tem mais coisas pra fazer por isso que eu falei pra vocês que vocês assistirem lá que é demorado tá aí ó tá algumas imagens em HD tá e E agora a gente vai executar o Call of Duty Ghost. Só dou dois cliques aqui na página que nós temos. O Black Ops 2, né? Ó, eu vou pra Call of Duty Ghost já. Vocês podem fechar isso aqui, que o tema já vai estar instalado, os dois temas, tá bom? Se vocês quiserem trocar pra um, pra outro, tanto faz, tá? Vou mostrar pra vocês. Tanto faz. Tá? Agora vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos usar o programa chamado Full Glass. O Full Glass é pra dar a transparência na janela. É uma transparência aqui, ó. Isso aqui. Então vamos lá. Vai vir esse programa aqui, o Full Glass, que vocês pegam e recortam, copiem, tanto faz, né? Vamos recortar aqui. Mostrar que dá. Vem aqui, iniciar. Nessa setinha aqui, ou em todos os programas, se tiver algum ícone aí. Procura a pasta Inicializar. Inicializar. Clica com o direito em cima dela e abre todos os usuários. Cola aqui dentro, tá? Aqui, ó. É pra ele iniciar junto com o Windows. Pronto. Substituir. Dá dois cliques aqui, né? Deu dois cliques. O programa vai abrir aqui embaixo, ó. Subiu pra cá. Vamos ver. Vamos ver se ele vai dar uma transparência agora. Deixa eu abrir de novo a pasta aqui. Aí, ó. A transparência, tá vendo? Aí, ó. Tá, ó. Transparência, né? Ela tá pronta. E vamos mudar o ícone dele, né? Vamos mudar aqui o ícone, o ícone não, o menu inicial, a orb, né? Eu vou deixar a orb aí também pra vocês. Tem as duas orbs, tá? Tem tanto do Black Ops. Quanto do... Do Call of Duty 2. Do Call of Duty 2 que eu deixei... É... Aqui fora, que é esse Bleach 3 4, tá? Vamos identificar ela aqui, ó. Tá vendo? Do Ghost. E o do Black Ops 2, né? Eu deixei dentro da pasta, junto com essas outras... É... O Pack of Warb aqui, ó. É a número 22, se eu não me engano. Aqui, ó. 22. Se você quiser, pode usar o outro também, né? Eu acho que era 86. 586 foi a última que eu usei. Fui. Ah, 186 mesmo. Não. Não. Eu vou deixar ela do lado de fora já, então, separar a gente com a outra. Eu acho que vocês escolheram uma ordem dessa daqui pra vocês tiverem, tá bom? Mas eu acho que é 186 mesmo, ó. É 83, se não. Vou deixar lá. Se não vai ficar muito demorado, eu tô com pressa hoje. Mas como que você vai fazer pra trocar a ordem, então? Vai ganhar essa outra paixinha aqui. Vocês executam esse programa aqui, como administrador. Tá? Clica aqui, ó. Tá vendo? No meio de uma ordem. Clica aqui. Procura onde tá só a ordem que você escolheu. Né? Que vai ir junto com vocês, que vocês baixaram. Aqui, ó. Aqui, branch 3. E clica aqui. Vai reiniciar seu Explorer. Pronto, reiniciou. Tá aqui, ó. Tá trocou já também, né? Pronto. E agora vamos trocar os ícones. Esses ícones aqui, né? Vocês podem ver que o meu não tá clean. O que eu tirei agora. Mas eu coloco de novo pra vocês verem. O mais rápido de todos, né? Vocês vão ter que ter um Icon Package. Vocês procurem aí como baixa, instala e registra o Icon Package. Porque é um programa pago, né? Eu não posso fazer um tutorial sobre isso. Dá dois cliques aqui. Abrir o Icon Package. Vamos lá. ADD ícones. Se você tiver no seu HD, você clica aqui. Se você não tiver, você clica aqui, ó. Vai abrir o site do Icon Package. Com milhares de ícones pra você escolher, tá? Sua escolha, tá bom? É, vamos lá. Como eu tenho no meu HD, eu vou abrir aqui. O smartphone dist. Vocês vão procurar onde tá o ícone de vocês. Pra onde vocês baixarem. O meu, no caso, tá esse Bflex aqui. Que eu achei ele mais parecido com o tema do Call of Duty 2, né? E apareceu ele já aqui, né? Como é que faz agora, Yuri? Vamos aplicar? Vamos. Vamos. Clica aqui. Aplica o Icon. Vai aparecer essa caixinha. Se vocês quiserem, marque aqui pra não mostrar novamente. Mas eu deixo assim mesmo. Cara, que demora um pouquinho mesmo, né? Um pouquinho não. Bastante. Tem vez que é mais rápido, tem vez que é mais demorado. Como eu tentei fazer a limpeza, né? Olha lá. Entendam como é que ficou o ícone agora? Tem documentos, imagens e tal. É isso aí, galera. Ele chegou ao final. Já fizemos as modificações necessárias para vocês, né? E voltando àquele recadinho básico. Quem quiser, né? Se registra aí. No nosso blog, HHGames. Siga a nossa fanpage aí no Facebook. E curta lá, né? Siga a gente no Twitter. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima então, pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.